E aí torcedor corintiano, como está seu coração? Fico feliz e aliviado em te ver aqui de novo de olho na notícia bombástica, já chega esmagando o dedo no botão do gostei e se inscreva caso não seja inscrito. E com tristeza venho informar que Roger Guedes vai deixar saudades. O Corinthians brigou, tentou, mas no final acabou tendo que vender Roger Guedes para o exterior. Destaque da equipe em 2023, sendo inclusive artilheiro isolado do novo estádio do Timão, o atacante se despediu dos seus companheiros e deve viajar nesta quarta-feira, dia 2, para assinar contrato com a sua nova equipe. Especulado no Al Nassarial e Lau, o jogador não irá atuar na terra que conta hoje com CR7, Luiz Castro e muitas estrelas. O destino do, agora ex-jogador do Corinthians, é o Ohio, clube que anos atrás contava com James Rodrigues, atualmente no São Paulo e que disputa o campeonato do Catar de futebol. Thiago Mendes, ex-jogador do São Paulo, será companheiro de Roger Guedes na equipe. O Ohio é conhecido por contar ao longo da sua história com muitos brasileiros. Passaram pelo clubes nomes como Rodrigo Tabata, Fumagali, Aloysio Cholapa, Ricardinho e Renan Santana. Entretanto não ganha o campeonato local desde a temporada 2015-2016. Ainda não recebi aqui o seu like, aproveite e deixe agora, assim ficará por dentro de próximas notícias do Timão. De saída do Corinthians, o jogador apresenta alguns números bem interessantes. Com 41 jogos e 21 gols, o atleta do Corinthians praticamente marcou pelo menos uma vez a cada dois jogos, o que mostra seu poder de decisão com a camisa do time. Além disto, Roger Guedes tem uma média de 2.6 chutes ao gols por jogo e, dos chutes tentados, pelo menos 1.4 são para fora. Além disto possui 0.8 passes decisivos por partida, ou seja, em quase todas as partidas ele foi decisivo pelo Timão. Outro ponto que chama a atenção dos torcedores é o de dribles certos. Roger Guedes tem cerca de 2.3 dribles certos em média por partida e tem menos de um drible perdido por jogo, o que mostra um alto poder no 1 contra 1. Agora diz pra mim, qual sua opinião referente à saída de Roger Guedes, como o Timão vai encarar agora esse desfalque? Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários abaixo. Bola pra frente vai Corinthians!